Olha só, as UPAs de Presidente Prudente estão no alvo do Ministério Público. Hoje foi realizada uma vistoria na unidade Ana Jacinta. O MP apura a denúncia de sobrecarga de trabalho e superlotação. Nas duas horas que as técnicas do Ministério Público ficaram na UPA do Ana Jacinta, na zona sul da cidade, ouviram funcionários, pacientes e fizeram reunião a portas fechadas com diretores. A visita foi a primeira depois que os funcionários denunciaram sobrecarga de trabalho e superlotação na unidade. Nós tratamos da questão da estrutura física, onde haverá necessidade de haver uma adequação na estrutura física, conforme é apontado pelos profissionais, a redução do número de profissionais e também esse aumento de fluxo que está acontecendo agora, onde está havendo uma sobrecarga para os funcionários. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o movimento aumentou fora de controle com a epidemia de dengue em Presidente Prudente. São mais de 1.200 casos e duas mortes confirmadas pela doença. Funcionários foram remanejados para minimizar os problemas, mas quem busca atendimento ainda precisa esperar horas na fila. Faz muito tempo que vocês estão esperando atendimento? Está, bastante tempo. Quanto tempo, mais ou menos? É umas duas horas. Falta profissionais, eles atendem a gente muito bem, mas como diz, não é culpa deles. Não é culpa deles. Está sobrecarregado. Está sobrecarregado mesmo. Lá dentro está cheio, esperando passar de volta na médica para liberar e está cheio. Depois dessa visita, as técnicas irão também à UPA da Zona Norte para avaliar a situação do atendimento por lá. E dentro de 20 dias, um relatório deve ser concluído que vai compor o inquérito, que apura as denúncias. Nós, da assessoria, temos esse papel de fazer a constatação e indicar algumas sugestões para o promotor e ele requisitar do município. E esse trabalho deve continuar pelos próximos dias. A UPA da Zona Norte também deve passar por vistoria, mas o Ministério Público não informou uma data. A Prefeitura disse, por nota, que o número de funcionários nas UPAs é adequado para o fluxo normal e que, com a epidemia de dengue, houve um aumento na demanda. Para amenizar o problema, foram deslocados mais funcionários para as unidades. Obrigado. Obrigado.